Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito A vida é louca né vagabundo Porque eu tô de lazer na favela com pentão de 30 tiros Sem nada pra fazer, tô rando no balão com o amigo E na vida do crime o bagulho é muito doidão Muito doidão, pega a visão E é quase 6 horas da manhã e eu tô na atividade Fazendo a ronda de ronda na comunidade Em cada esquina tem plantado um pra missão Tá no plantão, tá de falcão E quando começar a amanhecer logo abre os comércios Morador vai trampar e a criança pro colégio Movimento fluindo e os menor multiplicando Multiplicando, nós tá somando E quando troca o turno sempre aparece um novo Vida louca, querendo se formar na faculdade aqui da boca Cada dia que passa o exército tá aumentando Tá aumentando, nós é o comando Lá é, lá é, lá é, lá é, lá é, lá é, lá é Putaria, nós investe E dentro da favela é nós que protege, chefe, caralho O bloco tá pesado, é sem amor e sem carinho É o Lecanro, é o Felipe É que eu tô de lazer na favela com um pentão de 30 tiro Sem nada pra fazer, tô rando no balão com amigo Que na vida do crime o bagulho é muito doidão Muito doidão, pega a visão E é quase seis horas da manhã e eu tô na atividade Fazendo a ronda de ronda na comunidade Em cada esquina tem plantado um pra missão Tá no plantão, tá de falcão E quando começa a amanhecer logo abre os comércios Morador vai trampar e assim anda pro colégio Movimento fluindo e os menor multiplicando Multiplicando, nós tá somando E quando troca o turno sempre aparece o novo Vem da louca, querendo se formar na faculdade aqui da boca Cada dia que passa o exército tá aumentando Tá aumentando, nós é o comando Lula, ela, 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 é a putaria, nós investe E dentro da favela é nós que protege o cheiro O bloco tá pesado, é sem amor e sem carinho É o Lecanro, é o Felipe Ného! 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 Tchau, tchau.